aposta a esquerda do senhor aqui a esquerda do lado da rampa desculpe interromper o culto eu estou com esse senhor aqui ele estava aí na frente e eu convidei ele para sentar ele falou para mim que não poderia sentar eu não sabia o motivo porque ele não poderia sentar ele falou que ele é o mg ele é um feiticeiro e ele veio desafiar o senhor hoje aqui e ele falou que não existe poder de deus que possa convertê-lo e eu tomei a intromissão de atrapalhar o culto mas ele está aqui ó e ele queria embora eu falei pra ele aguarde que o apóstolo vai falar com o senhor e agora e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 YOU A CIDADE NO BRASIL ELEVANTE A CIDADE NO BRASIL Vinte anos isso. Vinte anos? Quais são os demônios que você servia? Chucaveira. Cigano. Capa preta. Tranca rua. Na linha do Codó. Você me assistiu ou me ouviu na rádio? Eu ouvi na rádio. Eu digo que eu vou lá ver se isso me existe. Porque eu fui em muitas igrejas e ninguém conseguia nada. E você veio para o desafio. E quando você jogou a coroa, você tirou a sua coroa para jogar para cima de mim. Eu sentia o peso. E eu estava em casa. E quando eu fui, Deus disse, não desça sem fazer um jejum forte. Porque eu vi um boneco espetado. Todo espetado, com o meu nome. Eu vi um boneco espetado. E você está sentindo uma dor forte aí. É pelo que faz para mim, volta para quem é esse que faz. É quebrado agora. Um voodoo que você mandou. Levante. Venha. Saiu? Saiu? Saiu. Você... Quem é dizimista aqui? Olha o seu dismo aqui. Ele escutou na rádio. Levante a mão e dá glória. Eu amo essa igreja. Dobre o joelho e se renda ao meu Deus agora. Você falou. Se eu vou lá. Você falou assim. Se aquele cara for um safado, eu vou envergonhar ele. Porque ele vai cair incorporado. Você falou isso? Agora você falou. Se Deus é com ele. Se Deus... Você falou. Eu vou largar os demônios e vou servir esse Deus. Eu vou servir. Fala. Foi você via Deus. Você falou desse jeito. Eu pratico hoje. Eu não uso. Eu não uso. Eu normalmente. Eu clasei. Eu nunca uso. Eu sei. Euoys. Eu sous-融os. Deus está aqui! Deus está aqui! Deus está aqui! Deus está aqui! Eu quero não Você mexe com macuma de equidade Eu sei que com 12 anos Estou com 59 Água para ele Água para ele Você está limpando Está pegando fogo o altar Ai Jesus É fórdima É o poder de Deus Quando você ouviu a rádio Você falou, é mais um safado Não Eu imaginei assim É o meio de ganhar dinheiro Quando eu ganho Eu pensei, eu pequei Me perdoei Eu não era ignorante Eu fui em muitas igrejas Os pastores caíam tudo por perto Os pastores que você ia cair Fui na igreja Fui nas igrejas E disseram que ia me tirar essas coisas Chegou lá a igreja Chegou lá a igreja Quebrava toda a igreja Não resolvia nada Você chegava lá Batia e se caía Aí eu fui para uma loja De lingerie Minha loja Eu ainda falei isso Eu fazendo de tudo Para a loja Não parar Aí eu falei Vou fechar essa loja Não tem mais jeito Fica lá no Jardim Eliana Aí eu moro no cantinho do céu Aí eu junto fui trabalhar Porque sou motorista Profissional de volante Eu digo Eu vou lá naquela igreja Eu vou desafiar aquele homem Porque se Deus for na vida Daquele homem Eu não vou ter força Igual eu tive nas outras igrejas Nas outras você bota Porque eu vou falar para você Eu estava comigo Eu fui arrumar hoje para vir E Deus disse Abra um jejum forte Porque quando você tirou Era uma coroa O que você tirou Para botar isso de mim Eu digo depois só para o senhor Que isso é mistério Olha lá Para glorificar Jesus Uma coroa feita em cemitério Abaixa o forno Não é? Entendeu? Uma coroa que é feita no cemitério A gente que é cabeça Usa ela Então é tudo mistério Me encantava, né? No osso Quando você botou Eu senti bater nos ombros E você botou para vir no meu olho Eu senti o peso da negócio Aí o papai disse Tem que ele botar todas as armas Que ele tem E você mandando Aí o senhor disse Bota a tua em cima dele Eu recebi uma bênção Uma vitória muito grande Está curado hoje, viz? Eu estou E esse peso Saiu? Saiu Porque quando ele botou A coroa Porque todos que você botar Os bichos não aguentavam Os bichos não aguentavam Estava não Estava não Está aí Já foi muitas Presbítero, obreiro Os bichos estão em cima do público Tu não ia adultério Prostituição Derrubava Derrubava mesmo Caia Ficava envergonhado Obreira lá Traia o próprio marido Com o outro obreiro E tanta coisa Aí eu falei Caramba, isso aí é Agora você Já foi embora Já sentiu o que você sentiu Não Ele está aqui Escuta o que ele vai falar Isso aqui Quando Eu tomei a sã consciência Que parecia que eu estava Em uma viagem Eu estava viajando Aí que Deus me rodou Assim Sentei como Se fosse uma mão Me rodar Isso aqui Eu vi um arco-íris De todas as cores Rodando em cima da minha cabeça Esse painel aqui Te prestava aqui em cima Rodando É a aliança Que nós temos com Deus Agora você falou pra Deus Que se Deus estivesse aqui Você se rendia aí Sem dúvida Já estou rendido Então Bora A última Quantos discípulos Você era pai pequeno Ou pai mesmo Coroa mesmo Coroa Cabeça mesmo Cabeça Cabeça Quantas pessoas já iam no teu centro Eu tinha mais ou menos Uma 120 120 120 Vai ser tudo o brevo desta casa Eu creio Agora eu não sabia Só que eu não sabia que Acima do Senhor Acima de todas as coisas Existe um Deus Existe o Pai O Filho E o Espírito Santo Diga assim Usa lá A gente usa o nome de Jesus É em vão Entendeu Eu também fiz um básico Em teologia Pra conhecer algumas coisas Satanologia Cristologia Esses papos aí Diga comigo assim De coração Abra as mãos Diga Jesus Jesus Eu fui em vários lugares Não te encontrei Eu vim aqui hoje Pra envergonhar esse homem Senhor Eu reconheço Senhor Que tu estás aqui Nesse lugar E eu não sou nada Eu sou pior do que Um verme Senhor Senhor Aceita minha vida A partir de hoje Eu quero te servir Você obreiro Nessa casa Oh glória Aleluia Aleluia Senhor Me aceite Me aceite Pai Como teu servo Como teu servo Eu te aceito Eu te aceito em coração Jesus Como teu único Senhor Como meu único Senhor E salvador Meu amigo Deus Eu te aceito em coração Não tem preço Que paga isso Bispa Oh glória Nunca esqueçais Desse dia Oh Israel Não esqueçais Desse dia Oh povo do Senhor Oh Ó que Deus Me deu na minha mente Eu estou me arrepiando Eu também Misericórdia, eu estou me rachando Minhas carnes estão doendo É os pagos, tudo sendo quebrado Jesus está me dando algo muito bonito Quero uma palavra A viva tua obra em mim, Senhor A viva tua obra em mim Achei Achei de onde, você viu? É o alivamento Não esqueçai desse dia Vale a pena ser fiel